Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros. Hoje estamos aqui para fazer uma historinha com uma personagem que criamos no episódio anterior. Quem não viu, a gente criou a Moana lá no Photoshop e trouxemos ela aqui para dentro da nova atualização do Taka Life World. Porque ela é uma personagem que gosta muito de praias e como teve essa atualização com a casa de praia, ela combinou muito. Olha ela que bonitinha que ela ficou, em especial a Moana de Motonui. Isso mesmo, gente. Vamos cantar aqui a música do Maui. Enquanto vocês deixam o like e se inscrevem no canal se ainda não for inscrito. Porque está bem frio aqui em Curitiba. A Iluísa está aqui de coelhão, mas vocês não estão vendo. Não é coelho, é panda. Ah, é urso panda. Está bem frio aqui onde a gente mora. Então vamos cantar, Iluísa? Vamos. Ok, ok. Vou desplicar já, tá bem. Minha magnitude pode constranger. Você está chocado. É melhor constranger. Vamos começar de novo, Moana. De novo, de novo. Ok, ok. Vou te explicar já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você está chocado, eu sei. É melhor. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com a papai. Cola em mim. Pode botar fé. Sou mau. Pode cair. Alguém como eu, jamais nascer. Estava desplicado. E me mentiu. O que você está? De nada. Pelo mar, o sol, o ar. Eu acabei, eu já sei. De nada. Sou só. Você fica no lugar. A moana adorou. Ela até pulou no mar. Por que eu tive que ficar com a cara? Quem adorou a apresentação? Eu fiquei com as palavras, tipo, impossível. Gostei, gostei. Eleza, dá para a gente montar um show. Pessoal, deixou o like para essa apresentação maravilhosa nossa aqui. Eu espero que sim, Eleza. Porque eu fiquei com as palavras quase que eu nem sabia o quê. Pronto, a moana voltou aqui, Eleza. Ela voltou ao normal. Agora, vamos continuar mostrando para ela a sua nova casa. Aqui em Moto Nui. Isso mesmo, ela é. Do Toca Life. Vou te mostrar, porque já sei. Já esqueci a letra. Aqui temos a nossa praia, Eleza. Só faltou um Maui. E falta um show para ele fazer o show ali. Verdade, nós podíamos ter feito o show aqui. Você deu uma boa ideia. Vamos fazer outra? Vamos fazer. Daqui a pouco, vamos fazer outro show. Isso mesmo. Só que eu ouvi o cara falar que é mais fácil. Vamos mostrar, então, outra parte da casa. A gente vai ter um show aqui, então, Eleza. Isso mesmo. Qual a música que a gente vai cantar? A gente vai cantar de nada, canção do Maui. Essa de novo? É. Nunca é outra? Tem outra música legal? Tem a do Siri também lá, mas é difícil aquela, né? Ah, é que ela não é. Aquela é ruim. Não é a minha preferida, gente. Nós somos especialistas do Maui, não do Siri. É, do Maui. Eu acho que é do Maui. Aqui é a nossa cozinha, né, Luiz? Aham. Só que... Vamos cantar do Maui? Então, beleza. Porque a do Maui a gente já decorou, mais ou menos. Só que eu fui com as primeiras palavras. A música do Maui. É Maui. É Maui. Eu disse é mau. É porque, tipo, do nada vem mal. Daí depois vem outro, vem... Daí... Embaraça, meu cérebro. Embaraça. Aqui é a nossa sala, Luizá. A sala da Moana. Que legal. Tem várias comidas super bonitas. Uma câmera. Tem muita coisa. Acho que ela vai gostar. Inclusive, dá pra ela fazer uma festa aqui com os amigos. Tem bastante espaço. Isso mesmo. E o Maui também. Aqui é o nosso quarto. A gente pode sair aqui fora. E tem a cama também, onde a gente pode dormir. Isso mesmo. Pronto. Botei ela pra dormir. Mas não queremos dormir. A gente vai fazer um show ainda hoje. E aqui o nosso banheiro. O banheiro da Moana também. Com temática toda de banheiro. Aqui dessa nova atualização. Bom. Então, já que a Luizá pediu. A gente vai fazer um outro show. Vamos lá, então, com a nossa Moana. Opa. Ela tá acelerada. Então, vamos lá, Luizá. Pra fechar o nosso show aqui. Na nova casa da Moana do Toca Life. Preparada? Tá. Pera. Botou a letra. Ok, ok. Vou desplicar. Já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você tá chocada. Eu sei. É durável. Os humanos nunca vão entender. Meu Deus, essa cantora. Corta, corta. Vai, sim. Vem com o papai. Cola em mim. Pode botar fé. Sou mau e pode crer. Alguém como eu. Jamais nasceu. Tá olhando para o time de Deus. Ou te dizer, então. De nada. Pelo mar. O sol. O ar. Eu arrasei. Eu já sei. De nada. Eu sou. Sol. O sol. O sol. O sol. Isso mesmo, gente. E se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Ele cantou tão bem, Nelson. Espero que não dê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.